Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas é muito bom começar com a sua audiência mais um programa boas novas no ar hoje a gente tem um convidado especial Geraldo Guimarães cantor Geraldo beleza meu amigo obrigado pela tua presença aqui tá hoje no boas novas no ar hoje a gente vai ficar só batendo papo depois de fazer um dueto com ele aqui a gente tá sem o violão dos instrumentos mas falar uma coisa cara cheiroso rapaz o cara você não sente pra ir ainda não tem essa tecnologia não mas tá cheio tu é um cara vaidoso Geraldo? não sou não só gosto de botar pergunta de vaidade que eu tenho o perfil me arruma o cabelo arruma a roupa tu nasceu hoje Geraldo? tu é aqui do Rio de Janeiro? eu sou baiano de nascimento mas já sou carioca de coração tô 21 anos morando aqui no Rio de Janeiro na completa agora 21 anos morando aqui no Rio 21 anos não de idade gente não confunda né mas 21 anos de Rio de Janeiro 25 anos de idade? só com 4 anos lá de cidade da Bahia vivi mais de 18 anos mas tu nasceu em Salvador na capital mesmo? eu nasci em Canavieiras no sul da Bahia cidade grande pequenininha? não é pequena cidade litorânea próximo a Porto Seguro, Ilhéus e aí mas logo quando criança meu pai foi transferido pra Salvador era funcionário público também pastor ah ok e aí eu vivi minha vida de fato em Salvador vivi 18 anos lá e tô a 21 aqui é só fazer conta 18 mas já foi faz conta aí Cris a gente vai dar o resultado aqui vai dar 25 tem aí tem que dividir por 4 tem que entender isso e tudo mais então você é uma orquestão, teu pai já era pastor? já, eu sou de uma família de 7 pastores, sou filho de pastores, Salvador hoje, tenho uma influência muito grande do ministério do meu pai filho de 7 pastores porque tu tem 7 irmãos ou são os seus tios? irmão, cunhado e tal, são ao todo né, cunhado, cunhada, irmão, irmã, somos 7 ao todo e meus pais que meu pai há 6 anos nos deixou pra fazer parte daquele povo já que tá que tá desfrutando daquela presença maravilhosa e aí hoje minha mãe pastorei em Salvador minha irmã, meu cunhado e aí outro irmão aqui no Rio de Janeiro, outro cunhado e a gente tá aí seguindo fazendo a aula de Deus a questão musical de cantar veio porque filho de pastores tem isso né, vai um canta, outro toca, outro rege, o tiro fé, cada um dá o seu jeito, tu era esse tipo de filho assim que ia, não pai deixa comigo, eu já toquei muita bateria, ia em outro canto, não sei o que, era assim um pouco da família, lá em casa sempre era tipo de novela, éramos 6 né, 6 filhos mais meus pais, sou caçula, deu pra perceber rápido né, 18 mais 21 igual a 25, sou caçula, eu sou caçula, eu sou o único que na verdade é envolvido com a música, mas também de maneira muito forte com a palavra né, na verdade eu canto o que prego, prego o que canto, creio naquilo que prego, escrevo, componho aquilo que eu prego e que eu creio, então assim as músicas, as mensagens cantadas e as mensagens pregadas, elas se equilibram debaixo dessa história, desse crescimento, desse convívio com a minha família no altar né, e com o altar dentro da nossa vida, a nossa casa, porque muitas vezes a nossa família estava todas, toda junta, toda reunida no altar, mas e muitas dessas vezes né, muitas vezes também, toda a igreja estava reunida na nossa casa, então misturava um pouquinho o que era casa, família, o que era igreja e casa e assim, a nossa vida é um pouquinho o resultado disso aí. Claro, você falou, seu pai foi transferido para o Rio, isso que o tio trouxe para cá, mas a música já era muito forte na sua vida né, nessa situação? Não era não, não era não, eu tenho um discipulador direto na música, no Ministério de Música, que é o pastor Ademar de Campos, que é referência para todos nós no Brasil né, alguém que tem deixado, tem deixado um legado para o povo brasileiro e a sua história é maravilhosa, é poderosa. Então isso aconteceu em 1988, eu tinha 10 anos e estava caminhando para 11 anos, quando aquilo começou a me chamar um pouco mais atenção. E aí aos 14 eu já estava envolvido com a música, pisei no Rio de Janeiro com 18 anos completo e ingressei na música em si, no Ministério de Louvão, a partir dos 19, servindo a minha igreja. E há 5 anos eu estou servindo as igrejas no Brasil né, então tem apenas 5 anos de caminhada. Eu quero mostrar o live session da música O Céu Já Começou, Gerardo, veja só. A noite escura não vai me assombrar O medo já não vai me assombrar O medo já não tem lugar em mim Essa é uma live que está no Youtube com várias outras, tem muito conteúdo. É mais uma canção que é resultado de uma palavra pregada e transformou em música. Geralmente é assim para você, de mensagens que vem e elas vão ganhando melodia. É, a melodia para mim é o último estágio. É mesmo? Uma música para mim nasce aqui num papo como esse, e às vezes a gente entra numa reflexão e tal, e nasce o desejo de expressar alguma coisa através da canção. Quando vem aquela canção, você fala assim, essa canção, tira teu sono ou não? Tira. Tem gente que é aquela assim, meu Deus. Tira. Muda muito, principalmente as que você compõe. Vai de um jeito, começa de outro jeito, muda totalmente. Tem horas que muda tudo, né? Mas assim, eu gosto muito de viver essa experiência da música ou da palavra, quando algo toma você que te deixa inquieto, que faz você perder o sono. E você dizer, eu preciso cantar isso, eu preciso pregar isso, eu preciso falar disso de algum jeito. Tu tem aquela overdose, às vezes, de composição, vamos dizer assim, de, é muita coisa vindo, tu grava, tu escreve, bota no celular, tem... Escrevo, ontem mesmo a gente estava ministrando, tinha um pastor pregando, teve uma frase que ele falou que me pegou, eu falei, ah, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí comecei a escrever, e ali já vou escrevendo, vou tentando escrever na estrutura musical, né, dentro de uma estrutura de música, pensando uma métrica ali, mas tudo pode mudar, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Eu não sei, você já foi a Belém alguma vez? Eu conheço, dizem qual sair de lá é bom, rapaz. Há um ano atrás eu fui lá, e... Tem um pastor, uma igreja boa também lá. Maravilhoso. Há um ano atrás eu fui lá, fazer uma ministração, era um congresso de homens, e eu vi uma canção sendo cantada lá na hora, e casou com a palavra que eu estava pregando naquele momento, e com a canção que eu estava escrevendo. E é uma canção de uma amiga nossa, chamada Patrícia Queiroz, que eu acredito que você já ouviu falar. Sim, é blindado. É o nome da canção blindada. Patrícia, um grande abraço. E Belém, um grande abraço. Estado do Pará, um estado maravilhoso. Eu sou apaixonado. E ela deve estar assistindo. Tinha uma turminha, tinha a Patrícia, o Daniel Beleza, uma galera, a gente tinha um futebol no churrasco toda semana. A Ingrid, que caminha muito com ela. A Ingrid, eu viajei para cá e parou tudo isso, mas eu encontrei com ela agora da última vez também no congresso. Um grande abraço para todo mundo lá. Ah, sim. Igreja do Evangelho Quadrangular também. Igreja do Evangelho Quadrangular. Maravilhoso, um grande abraço. O pessoal lá abraçou muito a gente, né? Os assembleanos abraçaram muito a gente. O pessoal da Quadrangular, da Igreja Batista e tantos outros ministérios. Você conhece bem, vai bastante lá, que é uma coisa que às vezes até conversa com pastores de outros locais. Mas, claro que existe isso em todo o Brasil, mas lá eu acho que é muito bonito. E não é porque às vezes meu pai é pastor e tudo, mas eu acho que tu pode comprovar isso. Existe uma integração, um amor muito grande entre as igrejas. Sim. Um amor, vamos dizer, interdemo nacional. Todos se dão muito bem, uns frequentam os espaços dos outros. E às vezes a igreja, quando ela faz cultos em espaços da Igreja de Sambé de Deus e convida pastores. Eu já fui. Existe um intercâmbio muito grande, muito bonito. Eu fui para o Vigilhão agora da Marcha para Jesus, no mês passado. Que é um evento legal de integração das igrejas. As igrejas reunidas lá, muito legal. Já almoço em alguns restaurantes, encontrando líderes de várias denominações e tal. Tem um caranguejo violento lá. Mas, olha, há um ano atrás eu ouvi uma canção e o que estava pulsando no meu coração era a palavra sobre famílias. E aí a Patrícia Queiroz cantou uma canção chamada Minha Família Está de Pé. Canção é essa que a gente fez algumas alterações, modificou um pouquinho. Eu regravei agora no último CD, pela MK Music. Que é o mesmo CD que tem O Céu Já Começou Para Mim. E o Brasil inteiro está cantando. Uma palhinha, uma palhinha. Aquilo na voz mesmo, no gogozinho. Faz da minha casa, Tua casa, Senhor. Faz da minha família, a Tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Olha, o Brasil inteiro está cantando isso aí. Embora talvez a estrada de música não seja talvez tão longa ainda, mas de palavra, mas enfim, você foi ministro de pastores e prega e ministro há muito tempo. Tu sente que às vezes a música... Claro, e acho que às vezes é muito resultado dos púlpitos, do que é pregado. Quanto à visão, por exemplo, muitas pessoas falam que o púlpito é um termômetro do povo. Então, às vezes o que é falado no púlpito é um pouco do sentimento do que as pessoas querem ouvir. Embora eu discorde de alguma maneira. Eu acredito no púlpito mais como termostato. Ele é o termostato. Do que como termômetro. É isso aí. É o que ele faz, que é ele que dá a temperatura. Eu acho que Deus traz uma revelação para nós. Eu creio no sacerdócio universal, creio que nós fomos levantados todos como sacerdotes. Mas, assim, existe algo especial sobre o sacerdócio consagrado. Sobre aqueles que Deus levantou para liderar, para compartilhar a revelação. Então, eu acredito que o púlpito, como a gente chama, o lugar de onde fluem as palavras, tanto cantada quanto pregada, não pode ser um lugar apenas de termômetro. De reverberar o que o povo está sentindo, querendo. Não, mas é um lugar onde o coração de Deus é revelado através daqueles a quem ele confiou a liderança, através daqueles a quem ele levantou. Sente isso, às vezes, na temática das tuas músicas, vai mudando. Por exemplo, agora é uma pegada mais família e tudo. Porque existem os ciclos, eu acho, aqui, às vezes, prego muito... Eu falo isso não desmerecendo, mas chuva, tal, glória e tal. São momentos que a gente vive. É, prosperarei, ganharei, o melhor não é meu, vou alcançar, tomo posse e tal. Mas com esses, desculpa, mas com essas expansões, esses sonhos, esses projetos, muitas famílias foram sufocadas. Eu e você temos algo em comum, somos filhos de pastores, que são muito reconhecidos, no meu caso, o meu pai foi muito reconhecido em Salvador, dentro daquilo que ele foi estabelecido por Deus para fazer. Mas como família, como filho, muitas vezes a gente também sofreu, e ele reconheceu isso depois. Muitas vezes a casa foi sacrificada para que o ministério avançasse. Então, a gente viveu um tempo de expansão, guerra espiritual, vamos vencer, vamos prosperar, vamos expandir. Isso aí é 54, larga, o espaço da tua tenda e tal, mas a família está sofrendo. E hoje, essa canção que a gente está cantando, a gente não tem profetizado só sobre o povo que está sentado nas cadeiras, mas também sobre aqueles que são líderes e estão sentados no altar. Porque essa oração precisa ser feita principalmente por aqueles a quem Deus levantou. O projeto de Deus não é só que a gente seja cura para famílias, mas que a gente seja cura para a nossa própria família. Então, começa dentro da nossa casa. Eu não posso crer que essa revelação vai funcionar no Brasil, vai alcançar o Brasil, se ela não começar na minha casa. Então, assim, a gente pegou um bônusinho desse CD, eu pedi, meu filho canta um trecho da música, minha filha, minha esposa canta. Então, eu falei assim, cara, é a nossa vida. A minha família também já sofreu por causa do meu ministério. Deixa eu ver o break, eu quero falar um pouco sobre a integração da família também no ministério, que eu achei isso, às vezes Deus chama, claro que tem um pouco a cabeça e tudo, mas existem sacerdócios que são familiares. Eu acho que o do pastorado é um pouco isso. Eu não conheço pastores que a família, a mulher, alguém não é envolvido. Geralmente, todo mundo, de alguma maneira, se envolve com o chamado que Deus dá para o pastor ou para o pai. E é bonito ver isso que na música também, na sua casa, tem acontecido. Deixa eu ir para o break. Do break, na volta, vou tentar contar com ele, Maravilhosa Graça. Vou afinar aqui um pouco o que a gente está fazendo aí. Tanto nada, mas a gente ouve ele. A gente volta já já. Estou de volta com o Geraldo Guimarães, que estendeu um pouco do talento musical agora para os filhos. Mas eles estão na internet agora, né, Geraldo? É, estão na era da internet. Mas meu filho tomou gosto do teclado. Ah, então é música mesmo. O pai compus a minha primeira música e agora está escrevendo música. Qual a idade dele, Geraldo? Dez anos. Dez anos, mas já está tocando. Os filhos são melhores do que nós, né? Os filhos vão ser sempre... Eu entendi a mensagem. Não, com dez... Tu tocava o teclado com dez anos? Como é que pode? Com 39. E ele participa de músicas suas? A gente fez um bônus agora no CD novo, Inédito de Deus, esse último CD pela MK. E aí fiz uma faixa bônus, a gente cantando a música. Minha família está de pé. E aí eu começo a cantar, ele canta, a Jéssica canta e a minha esposa canta. Muito legal. E a idade da Jéssica é... 13 anos. Então ela é mais velha, 13 anos. 13 anos. Você é um cara muito de internet. Tu acompanha eles. Tu se comunica muito também com o público, com o pessoal que gosta da tua música, que te acompanha. Ah, eu falo, mas não sou esse cara tão ligadão à internet, não. Tem um pessoal que é bem antenado, né? Segundo após segundo, eu não. Eu dou uns intervalos assim. Eu sou aquele que, de vez em quando, o cara manda uma mensagem lá e... Três horas depois eu respondo imediatamente. O WhatsApp vem aqui e marcou duas vezes. Ah, está demorando para responder. Está que nem eu também. Vou tirar até aquela marcação lá. Eu já tirei, né? E tem isso, né? Porque o pessoal hoje está tão rápido, as coisas geradas, que o cara manda e ele quer cobrar a velocidade que ele tem. Eu falo, pode mandar mensagem para mim, eu respondo imediatamente após três horas e eu estou lá. Passar três horas, deixa comigo lá. Meu, maravilhosa graça. Foi um... Foi um... Foi um começo, né? Que Deus te deu assim para... Poxa, eu vou... Vou usar essa música para poder espalhar a musicalidade sua para todo o Brasil. A primeira vez que eu vim aqui na TV Boas Novas foi por causa de Maravilhosa Graça. Foi um tempo maravilhoso. O nome já diz, né? Maravilhoso, maravilhosa. E falar da graça que é favor e merecido. Deus usou um pouquinho do que alcançou a minha vida e que eu não merecia mesmo. E espalhou Maravilhosa Graça no mundo inteiro, né? Hoje... Como é que é de chegar em igrejas, em congresso, está todo mundo cantando algo que Deus deu para você? Assim, quando foi? Aquele primeiro clique, tu lembra assim de caramba? É dentro de casa, assim, nasce algo. É como eu falei aqui, um papo como esse aqui pode surgir uma canção. E aí você está lá dentro da tua casa, dentro do teu quarto, de repente Deus te dá uma palavra e aquela palavra, como se cantou no Brasil inteiro uma música que eu e Renato César fizemos e Banda 4x1 gravou, que é Um Deus Tão Grande, né? Um Deus tão grande, com amor tão grande. Eu vi essa música espalhada em tudo quanto é lugar e dizia, gente, que coisa deliciosa. E eu ouvi o Cleve cantando e parecia que era eu cantando, é muito legal. Então, assim, Maravilhosa Graça, quando espalhou no mundo inteiro, eu ouvi alguém cantando, eu estava lá, culto, ceia, Maravilhosa Graça. E eu estou achando que é outra Maravilhosa Graça, é Amazing Grace, não sei, né? E de repente o cara, fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. E aí, assim, coração da gente lenta. Só tem outras línguas, assim, alguma música? Tem, que eu canto. Agora, esse ano, 2017, o meu projeto para 2017, segundo semestre, é gravar uma EP em espanhol. Legal. É, primeiro lugar fora do Brasil que Fogo Que Consome começou a ser cantada foi no Peru, em espanhol. É mesmo? Aí tu viu pela internet. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. E de repente alguém manda para mim pedindo autorização, com medo de lançar do CD, o cara queria gravar em espanhol. Eu falei, boa ideia. Em 2017 eu gravo. Então eu quero gravar Fogo Que Consome, Espanhol, Maravilhosa Graça. Quero gravar Um Deus Tão Grande. Gravar Filho da Promessa, que foi uma música que o Brasil inteiro cantou. E tudo isso, principalmente para a internet mesmo, né? É. Mudou muito esse negócio de CD, agora está todo mundo consumindo digital. É, digital. Hoje a gente vai falar, vou gravar um CD. Vou gravar um álbum, né? Vou fazer um single, mas eu quero fazer algo. E Maravilhosa Graça é a primeira da lista no espanhol, na língua espanha. Ela é que mais marcou, então, talvez, até hoje a sua carreira. Ela é muito especial. Na verdade, tem música gravada aí com Lília Azevedo, Eixla, 4x1. Você escreve para outras pessoas, para muita gente estudar a música tua, né? Sim, sim. Tem Rosa do Nascimento, tem uma turma aí que já gravou canções minhas. Mas Maravilhosa Graça tem um sabor especial. Intimidade e Comunhão, que eu gravei junto com Ademar de Campos. Estou aqui, eu vim por ti. Intimidade e comunhão é o que eu mais quero. Então, tem músicas que eu não escrevi, que eu gravei, como, por exemplo, Deus Acima de Tudo, que é Anderson Freire, né? Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Eu queria um dia entrar na casa dele só para roubar as canetas, né? Ele escreve para todo mundo e grava também. É incrível, Deus dá para uns esse... É sobre ele, Deus dá uma inveja, né? Eu criei uma inveja, eu acho. Você cantou uma invejinha também de você cantando. Eu disse que ia fazer dueto, mas eu vou ficar caladinho só. A gente faz um dueto. Mas, meu amigo, rápido, já acabou aqui o programa. Eu quero te agradecer pela presença. Deus abençoe, Ander. Eu lembro uma imagem que marcou bastante, foi logo depois que... Acho que foi o primeiro programa, se me corrigir, deixa eu errar. Primeiro ou segundo programa, que a minha esposa fez na vida e tudo mais. Foi com você. Sim. E eu lembro você sentado numa escada, não sei se era... Onde era? Você estava na escada, sentado com ela, e tu cantando Maravilhosa Graça e, poxa... Na verdade, o primeiro programa que a gente gravou foi num campo de futebol, em Vargem Grande. Foi, né? Depois a gente gravou nessa escada, mas aí já foi gravando só mais um pouco, Deus Acima de Tudo. Foi na Praia do Recreio. É, maravilhoso. Bem acompanhado. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, um abraço pra família toda, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai pro rápido intervalo. E na volta, vamos falar um pouco com o pastor Ronaldo sobre os semeadores da Rede Boas Novas. Eu volto já já. Papo muito bom com o Geraldo Guimarães, não foi? Eu quero falar também um pouco sobre a Boas Novas e as produções que nós temos feito pra edificar a sua vida. Produção de primeira qualidade. Com exclusividade no Brasil, você vai assistir toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, o desenho animado em 3D Superbook. Dê só uma olhada. A palavra é eterna, palavra para nós, palavra que vive e está, Superbook. Oh, 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 Superbook. Oh, 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 Superbook. A gente tem investido constantemente em boas produções. Só pra você ter uma ideia, essa produção custou 250 mil dólares cada episódio de meia hora. E a gente tem toda a primeira temporada pra mostrar toda sexta de manhã. Então, coloca a criançada na frente da televisão e aproveite pra ligar e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Quem vai provavelmente atender você é a equipe do pastor Ronaldo que está comigo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Tá vendo? A gente está produzindo e entregando conteúdo de qualidade pras famílias agora, claro. O licenciamento e botar isso no ar tem um custo muito alto. Se a gente quiser continuar vendo filmes, desenhos e boas produções, é necessário semear na Boas Novas. É verdade. Continuamos contando com esses nossos queridos semeadores, com esse grande exército que anuncia Boas Novas. E que bom, André, saber que essa programação, por exemplo, infantil que você está trazendo, nova aí na Boas Novas, vai pegar de norte a sul do Brasil. Olha só, a Marinês Rovani está falando, está assistindo a Boas Novas em Xancherê, Santa Catarina, né? No sul do nosso querido Brasil. Assim como a nossa irmã Patrícia está lá em Teresina, no Piauí. Olha só os extremos, né? Que coisa linda. E a Boas Novas chegando em tantos lugares. E fica aí o desafio para o nosso telespectador semear, para poder, a palavra de Deus, continuar alcançando nossas crianças, nossos jovens, toda a nossa família. Tá certo, gente? Vamos ligar, vamos mandar um zap, vamos entrar no e-mail aí, entrar no site da Boas Novas também. São várias facilidades aí para você se comunicar com a gente e para você semear também. As contas bancárias estão passando no vídeo, tá certo? Então, tudo para facilitar aí com que a sua contribuição se torne essa realidade a cada dia que é a Boas Novas, tá certo? Estamos aguardando aqui seu telefonema. Vem semear. Vem semear, pastor Ronaldo. Essa é a versão da Boas Novas, do Oiá, O Pó, que é o Chuí, é do Tocantismo do Xancherê. De Xancherê à Terezina. É muito bom a gente ver que a cobertura da Boas Novas tem crescido, mas não só isso. Que eu tenho falado com os semeadores, ligue e semeie, nós precisamos. Não é só alcançar pessoas, a gente precisa ter bom conteúdo. De que adianta eu chegar no Brasil inteiro e não ter uma boa programação para apresentar? Se você quer continuar vendo desenhos de qualidade, produções de qualidade, bons cenários, iluminação, questão técnica também com qualidade, semeie na Boas Novas e ligue para o anote os dados bancários para você fazer uma oferta, tá bom? Se você puder, eu não sou muito de ficar falando valores e tudo, mas se Deus colocar no seu coração, a gente precisa de muitos semeadores que dê pelo menos aí 30 reais. Dê uma oferta de 30 reais, corresponde a 1 real por dia, não é verdade? Para você abençoar a Rede Boas Novas, tá bom? Obrigado, pastor Ronaldo. Isso aí. A todos os semeadores da Boas Novas e a você que ficou até esse horário ligado com a Rede Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.